O Festival Mix Brasil já não é mais o mesmo. Agora, definitivamente, teatro, música, literatura e dança dividem a programação com o cinema. O slogan do festival esse ano é a união faz o mix. Então a união está fazendo isso. Acho que se nós não nos unirmos, a gente não consegue realizar as coisas que tanto desejamos. Então eu acho que essa união dentro do festival é o que está motivando mais e mais as pessoas caminharem juntas. Mais de 140 filmes de diversos países foram escolhidos para participar da 21ª edição do festival. O Panorama Nacional foi o espaço criado para o surpreendente número de longas brasileiros inscritos. Foi a primeira vez que a gente teve 20 longas inscritos no festival. A gente selecionou 8. Foi a primeira vez que a gente selecionou longas metragens para o festival. Porque já existe uma produção brasileira sobre a diversidade. Bom, São Paulo e Raifá é um documentário, um longa documentário, sobre a noite gay de São Paulo nos anos 60, 70 e 80. Então é uma coisa histórica. Foi uma coisa bem... um processo árduo mesmo de pesquisa. Então é aquela coisa misturando os depoimentos com o material histórico, né? Para tentar fazer esse mosaico do passado. Dizer e não pedir segredo focaliza o trabalho do grupo Teatro Cunim, que vem encenando espetáculos em diferentes apartamentos. É um documentário cênico. Todos que participaram são gays e fizeram, a partir das próprias vivências, uma dramaturgia para ser encenada na sala de estar da casa das pessoas, no seio das famílias. A primeira vez o cinema brasileiro conta a história do primeiro filme pornô brasileiro, o primeiro filme de sexo explícito, que é o Coisas Eróticas, lançado em 82, durante a ditadura militar. Foi o filme que acabou com a pornô chanchada e iniciou uma leva de filmes explícitos nos anos 80. E a gente utilizou de vários artifícios de linguagem. É um filme muito engraçado, ao mesmo tempo que ele é muito emocionante e trágico. Ele é uma legítima jornada de herói, assim. Esse ano, 12 filmes de 5 estados foram selecionados para a mostra competitiva de curtas do Mix Brasil. Retrato Invisível foi todo produzido em Curitiba. É o meu primeiro curta-metragem. Ele fala sobre uma moça que está cuidando do avô que está em estado vegetativo, está numa situação muito dura, muito difícil, e de repente vem uma amiga e tenta tirar ela dessa rotina e de uma forma muito orgânica, muito natural, elas vão descobrindo seus afetos. Maremoto é outra ficção de um realizador estreante. Essa é a história de dois amigos que estão fazendo uma trilha para chegar numa praia, onde eles querem surfar e tal. E eles ficam esperando uma onda ali que nunca chega. E aí, na verdade, depois você acaba descobrindo que a onda é uma onda interior, tem uma coisa ali que vai ser revelada, que eu não vou contar para não estragar a história. O Laio é um filme que a gente é livremente inspirado no caso da agressão das lampadadas na Avenida Paulista, que aconteceu em 2010, mas do ponto de vista do agressor. E criou uma história por trás disso, tentando discutir como que a sociedade em si é homofóbica, o que leva as pessoas para fazerem esse tipo de agressão, o que leva as pessoas para isso. Tem filmes de ficção muito densos, comédias leves, filmes de várias regiões do Brasil. É um... dá muito orgulho quando você vê, né, você fazer parte da comunidade de cinema brasileira, e especialmente da comunidade que fala sobre essas temáticas ligadas à diversidade sexual. Dá muito orgulho ver o que está acontecendo. Dá muito orgulho ver o que está acontecendo.